Gente, olha só que notícia triste, né? A gente vai falando agora da morte da tia nega, né? Infelizmente, gente, morreu na tarde de ontem, aos 88 anos, a ex-vereadora aqui de Três Lagoas, a visitação verão da moto, a tia nega como era conhecida. Ela estava internada na unidade de terapia intensiva, UTI do Hospital Auxiliadora aqui de Três Lagoas, há alguns dias. Infelizmente, ela morreu após complicações de saúde. O velório será hoje, terça-feira, já começou agora às 6 horas da manhã e vai até às 10 horas, viu, gente? Vai ser na Câmara Municipal o velório da tia nega. A tia nega, ela desenvolveu um trabalho assistencial voluntário há muitas décadas em Três Lagoas. Vereadora por dois mandatos, foi eleita em 1988 e reeleita em 1992. Ela conquistou junto à extinta LBA a construção do Centro de Convivência da Terceira Idade, a tia nega, e o Centro de Educação Infantil Diva Garcia, que fica no Paranapungá. Ainda como vereadora, ela recebeu o diploma de honra ao mérito Antônio Trajano dos Santos em 1992 e o pirotesco título de Tombamento como Patrimônio Histórico, Moral e Ético da Política Três Lagoense, ato publicado em Diário Oficial em 1955. A tia nega começou na vida pública como coordenadora de assistência social de Três Lagoas no programa Panelão de Fornecimento de Cestas Básicas a Famílias Carentes, isso na década de 80. Foi criadora do programa de Hortas Comunitárias em Três Lagoas. Também foi a pioneira na implantação de clubes de mãe destinados ao atendimento social das famílias carentes, com atividades artesanais e de cuidados com os filhos. Foi ainda fundadora do estádio da Associação Desportiva da Noroeste do Brasil, o estádio da ADEM, junto com os ferroviários e com o seu marido, Benedito Soares da Mota, que também foi ex-vereador por três mandatos. O estádio de futebol Benedito Soares da Mota, madrugadão, recebeu o nome do ex-marido da tia nega. Ela deixa, então, dois filhos, um deles, o médico doutor Paulo Verão, que é atual vereador de Três Lagoas. Então, nossos sentimentos a todos os familiares da tia nega, dispensa comentários. Só nesse relato aqui que eu li, vocês viram a grandeza desta mulher, o que ela representou para Três Lagoas. Fez um trabalho belíssimo em prol das pessoas menos favorecidas, das pessoas mais necessitadas. Ela tinha um trabalho assistencial muito bacana, voltado para o assistencialismo comunitário. Para vocês verem, ela foi a criadora, a fundadora do Centro de Convivência Tia Negra, que existe até hoje, leva o nome dela lá no Parque São Carlos. Atende tantas pessoas da melhor idade ali no local, momentos de lazer, né? As pessoas passam ali no Centro de Convivência Tia Negra. Ela implantou horta comunitária na década de 80, enfim, fez um excelente trabalho em prol da cidade, né? Então, sem uma perda muito grande para a cidade, a Tia Negra é uma pessoa muito querida, muito doce, muito amável. E a gente deixa aqui nosso respeito, todo o nosso sentimento, nosso carinho por os familiares da Tia Negra, viu? Com certeza ela cumpriu a sua missão e bem cumprida aqui na Terra.